Não busque os seus próprios interesses agora Agora é hora de você buscar pela sabedoria Mas busca pela sabedoria agora, com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Com toda a tua força agora Essa é a hora Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Enche ele da tua sabedoria E do teu Espírito Santo como fogo agora, Senhor Ele é forte Ele é forte Só que mais forte do que ele É o teu anjo que está na frente dele agora Eu quero que você se liga Eu quero que você se liga Eu quero que você se liga Eu quero que você se liga